Boa tarde já, pessoal já passando da uma. Meu nome é Celso Trivelaro e vou falar um pouquinho pra vocês de e-mail. Hoje eu sou devruby na localweb, com alguns localwebers daqui, o Conte, o Temac, se tem mais alguém, e trabalho especificamente no produto de SMTP, da localweb. Não vim falar sobre o produto, vou dar umas pinceladas no produto, falar um pouco da nossa experiência, pra falar de e-mail. Então as coisas também, só pra falar um pouco de mim, é que eu sou membro também do I3E, sou voluntário do I3E, faço eventos pra promover engenharia na América Latina, em um grupo de jovens profissionais do I3E, bem legal. Também tem bastante coisa de computação, engenharia elétrica e tudo mais. E como vocês viram aqui, né, eu tava com um fotógrafo amado do evento, eu gosto bastante de fotografia, é meu hobby além da computação. Até um fato engraçado é que eu fiz um curso recentemente de fotografia, pra aprimorar, vai entender um pouco da teoria. 70% do pessoal no curso era pessoa de propaganda e marketing frustrado por profissão, aí que ele era fotógrafo. Só que era o maior chato, porque o pessoal via a arte na fotografia, e eu comecei a ver a parte técnica. Poxa, legal, a luz entra aqui, dá o efeito, o foco funciona assim. Aí, obviamente, voltei e me lembrei que é igual contar piada, né, para os amigos comuns, né. Era o mesmo problema que eu tinha, mas, fatos da vida. Então, eu resolvi falar de e-mail. Especificamente, eu não ia falar de envio e receber, eu ia falar apenas de envio de e-mail. Essa experiência que eu tive, né, esse tempo que eu tô na LocalWeb nesse produto, de repente eu percebi que, nossa, como deve, eu não sabia muito pouco sobre e-mail. E-mail é tão simples, né, ele parece ser tão simples. A gente fala tanto de HTTP, web, mas e-mail é tão importante, hoje, ele é uma das principais formas de comunicação dos produtos web com usuários, né. Quem trabalha com web, marketing digital, o e-mail, ele é uma forma ativa pra você chegar ao seu usuário, né. Normalmente, o seu site, ele tá lá parado, esperando alguém entrar. Agora, o e-mail já é ativo. Então, o e-mail precisa chegar na caixa do usuário. E tem muitos problemas pra enviar e-mail que a gente nunca tinha percebido antes de começar a trabalhar efetivamente com envio de e-mails, né. Então, todo mundo que já trabalhou, projeto, já teve um cliente que chegou pra você, olha, eu tô, tá em produção, só até rodando, mandei, só que o meu usuário tá recebendo e-mail. Um usuário, e por azar, seu, pra Lady Murphy, claro, né, vai ser o usuário mais importante daquele cliente ele tá recebendo e-mail, né, ou investidor, ou é alguém, algum stakeholder importante. Então, tem muitos problemas pra enviar e-mail, além de só montar e fazer e-mail. Fazer e-mail é muito simples. Só pra alinhar alguns conhecimentos aqui, vou falar alguns tipos, os tipos de e-mail, de envio de e-mail, só pra te alinhar alguns conceitos. Então, o primeiro, que é o mais simples de todos, é o e-mail pessoal. Então, é o e-mail que você usa, é, o seu e-mail, o seu e-mail da empresa, que é caixa postal, né. Com a caixa postal, você vai lá sendo seu cliente de e-mail e envia e-mail. Então, esse aqui, ele é pessoa a pessoa, né, e-mail, você vai lá, você sempre manda pra alguém, normalmente alguém te manda um e-mail. Até aqui, não tem nada de mais, assim, é um e-mail totalmente simples. O e-mail, é, tem muitas dificuldades, usa os mesmos protocolos, tá. Aqui você pode escrever o texto, mandar propaganda, mesmo que seja um a um, aqui não tem tantos problemas. Agora, um outro tipo de e-mail, que é outro produto, normalmente, que é vendido no mercado, é o e-mail transacional. O que é o e-mail transacional, especificamente? É o e-mail, não necessariamente, mas na maioria dos casos, é o e-mail que algum sistema envia pra você, né. Algum software, algum produto envia pra você. Por exemplo, esqueci minha senha. Pessoalidade aqui, você esquece a senha, automaticamente você já vai lá, recebe um e-mail pra recuperar a senha. O que que a característica tem esse e-mail transacional? Ele precisa ser muito rápido. Se você clicar aqui, esqueci minha senha, demorar duas horas pra receber o e-mail, você já desistiu. Já desistiu o produto, já foi embora, saiu do site, já é. Aqui você precisa receber uma resposta muito rápida. E o e-mail transacional, ele também é um a um. Então, não é um envio massivo de e-mail. Eu estou mandando um e-mail meu, do sistema, para recuperar a senha sua. Então, só você vai receber aquele e-mail. Precisa ter um tratamento rápido de envio e uma garantia forte de tentativa de entrega. Ninguém entrega 100%. Não existe isso? Ninguém entrega 100% em caixa. Não existe isso? Eu garanto você que eu tentei entregar. Tentei entregar e eu tive uma resposta se eu não consegui. E por que que eu não consegui entregar? Esses são os produtos de e-mail oferecer. E o último, que talvez é o mais famoso, é o e-mail marketing. O e-mail marketing já tem um objetivo diferente. Fazer propaganda, gerar consciência de marca. Então, quando você recebe, normalmente, todo mundo deve receber pelo menos um e-mail marketing por dia. Os produtos extra, mão de açúcar, fast shop, as outras empresas vão ser nos produtos diariamente. Qual que é a diferença dele do e-mail transacional? Primeiro que o tempo de entrega não é tão crítico. Normalmente, se você inicia uma campanha, você pode esperar um dia inteiro para a campanha ser disparada na totalidade. Aqui, normalmente, é uma base bem grande de e-mails. Então, o tempo de entrega não é crítico. Ela não é tão crítica quanto o tema transacional. E ele também tem outro foco. Normalmente, o usuário que usa e-mail marketing não é um usuário que está interagindo com o sistema. Mesmo o usuário que faz o disparo. Ele é um usuário especialista em marketing digital. Então, ele tem outro foco. Ele analisa a campanha, o alcance e tudo mais. Até um exemplo da LocalWeb, ela tem dois produtos de e-mail marketing. Então, para médias empresas, pequenas e médias empresas. E outro, que é uma empresa da LocalWeb, que é para clientes gigantescos. É coisa que você manda 20 milhões de e-mails por campanha. Então, é mandar 20 milhões de e-mails por campanha em 24 horas. Parece que não, mas é bem trabalhoso. Eu vou falar uns detalhes aqui, porque é difícil mandar uma quantidade grande de e-mails muito rápido. Então, essa aqui é a parte como são os produtos de e-mail. Então, vamos bem para o básico agora. Vamos voltar para o básico, que é como funciona o envio de e-mails. Só para a gente alinhar o conhecimento. A gente fala bastante do protocolo HTTP, toda hora você vai achar palestra, tudo. Você vai achar tudo bem mastigado, como o HTTP funciona, tudo. Mas o que eu percebi é que se fala muito pouco do SMTP, que é o protocolo de envio de e-mails. É um protocolo muito antigo. Se você pegar a primeira RFC, que é a 821, ela é de 81. 81, acho que a maioria é que nem o seu ainda, né? Então, você vê que é um protocolo antigão. Ele tem umas características bem engraçadas. Vou mostrar ele aqui em detalhe um pouco. Ele é simples. Ele teve uma atualização recente, que é a 2221, que teve novos comandos, novas funcionalidades interessantes. Ele é um protocolo, se a gente ver aqui, que é uma chamada simples do protocolo, que é uma primeira parte. Parece que eu estou conversando, né? Se você abrir o telnet e mandar esses comandos para o Gmail, ele responde. Eu consigo mandar um e-mail fazendo isso. Então, é um protocolo. Mandei para o servidor. O servidor fala, olha, 220, ok, né? Recebi sua conexão, eu sou fulano de tal. Uso o protocolo estendido, né? Que é o SMTP e estou usando o postfix. O SMTP também fala algumas coisas sobre ele. Você está mandando um hello. Hello não é um hello, né? Um loi, né? Você está falando, é um comando de, olha, eu sou fulano, esse é meu host. Tem até um outro comando que é o hello estendido, que é E-H-L-O. E o servidor responde, ah, ok. Ele dá essa mensagezinha, se for no Gmail, ele dá uma mensagezinha diferente. Ah, bem lindo. E é conexão bem assíncrona, assim, não uma bocão que você manda ali. Você pode ir mandando aos pouquinhos. E você começa os comandos, ó. Você fala assim, olha, vou mandar um e-mail do Bob. Ele, ok. Vou mandar para Alice. Ok. Aqui você pode possuir os recipients, né? Todos os recipients que você vai receber. E agora você fala assim, olha, vou enviar os dados. Ele, olha, termina com, né, quero dar de linha, ponto, quero dar de linha. Ah, tá bom. Aí você continua, você começa a mandar o payload do e-mail. Então, o payload é o header mais o corpo do e-mail. Vou falar um pouco do payload, porque tem as características interessantes. Terminou com o ponto, ok. Você livrou, que tipo, é uma conversa. Você vê que um protocolo é antigo. É uma conversa. Mas ele é um protocolo muito simples, tá? Se você parar para ver, enviar e-mail é só isso. Envio SMTP, né? Tem o recebimento, que é o POP3 e o MAP. São protocolos de tratamento de caixa de e-mails. Não vou falar sobre eles. Vou falar só sobre o e-view, que é o que interessa mais para quem é desenvolvedor. O protocolo é isso. Claro, tem mais comandos. Veja o RFC. Isso é uma coisa importante quando você mexe com protocolos não tão famosos. A RFC é o guia que você vai ter que ver. Essa é a RV que um monte de gente não implementa direito. A RFC e tal. Como é que a gente pode fazer isso no Ruby? Para quem gosta de escovar, né? Bem, o Ruby tem a biblioteca padrão Net SMTP. Você vai lá e manda mais ou menos o formato que eu fiz aqui. Aqui, peguei, preenchi o payload. Conectei com o Gmail. Estou falando que estou mandando o meu localhost. Está o comando, a senha aqui é essa. Login e manda o e-mail. É bem legal que ele me ajudou bastante. Eu posso divulgar. Ele mostra todos os comandos que ele está mandando e está recebendo. Como eu trabalho nesse período de SMTP, para mim já quebrou muito o gado. Porque eu tive muito bug do meu outro lado, né? Que eu estava recebendo a mensagem. Verão? Você vê que ele é muito simples. Tem até aqui uma. Posso mostrar rapidão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês podem ver que é o mesmo. O mesmo código, né? Só coloquei minha senha em uma área de ambiente. E simplesmente vou chamar esse cara aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É, esse cara aqui eu não sei como aumenta a fonte. Alguém sabe? Colou demais. Colou demais. Colou demais. É, eu acho que ele sumou. Colou demais. Colou demais. É, eu não sei. Dá para ver, né? Melhor? Mais ou menos, né? Não estou conseguindo aqui. Não sei. Nunca fiz essa parte. Mas é uma demonstração também. Mas é uma demonstração que eu vou explicar nos detalhes, tá? Então aqui eu vou executar esse carinha aqui. Vai mandar. Conectei, ó. Sabe que ele deu hello. Aqui ele manda um monte de comando que ele está mandando. Mas o que interessa é autenticou. Ó, o mail from. O mail received to. Mandei de e-mail para o mail do i3e que eu tenho. O data ele não põe, né? Porque só... Que não interessa tanto para aqui. E deu ok. Kit. Mandou um e-mail. Só para provar que eu não estou mentindo. O e-mail do i3e aqui. Acabei de receber esse e-mail. Esse teste de e-mail. Mandou. Esse aqui. Tá aqui nada de mais, né? Estou falando do... Voltando aqui do protocolo. Como funciona. Tá, mas é meio indigesto, né? Mandar e-mail assim, né? Então no Ruby. Claro que o Ruby ele tem uma biblioteca de e-mail que essa biblioteca é a... Então aqui não tem muita coisa de e-mail, né? Isso é simples, né? Essa biblioteca de e-mail ela... Ela tem já uma função um pouco maior de trabalhar no payload. Ela usa a biblioteca padrão, mas você pode trabalhar um pouco mais no payload. O Rails basicamente ele capsula-se... O ActionMailer ele capsula esse cara aqui. É um porcento que muito comando é muito parecido. Claro, com todo o tratamento que o Rails dá, com todas as vantagens dos templates. Mas basicamente é o uso dessa biblioteca. Essa biblioteca é legal que você pode usar tanto pra envio quanto pra recebimento. Então ele é bem mais o Rails, Ruby, né? Ele já tem já o PCR, você configura, SMTP, o usuário. Aqui já foi o From, To, Subject, Corpo. Vou falar depois que serão esses dois corpos. Então enviar e-mail já ficou um pouco mais fácil. Se você não tá usando Rails, tranquilamente você pode usar o e-mail e fazer de um jeito mais simples. Até aqui, enviar, tudo, isso aí não tem muita dificuldade, né? E na internet, o envio de e-mail normalmente, por protocolo SMTP, ele pode e vai passar por vários relays. Que é o MTA, né? Que é o Message Transfer Agent. Então a gente faz o envio de e-mails, ele passa de um pro outro. Ele faz toda essa conexão por vez. E um detalhe importante, todos eles podem alterar o seu e-mail. Aliás, dificilmente o e-mail que você vai receber é o mesmo que saiu do sender. Dificilmente. Porque todos vão lá e mexem alguma coisinha no e-mail. E cara, pode ter um cara mal intencionado no e-mail. Tipo, e-mail é um texto. Não é um texto só. E no final, alguém que é o MJ, que é o Message Delivery Agent, é o cara que vai receber e vai guardar o e-mail. Ou seja, ele que trabalha com quem usa o e-mail de verdade, com os protocolos POP e MAC. Então ele tem a caixa de e-mail. É um outro tratamento. Então, internamente, trabalhar com e-mail é um pouco mais complicado. Se você pega um PostFix, que é o servidor de e-mail, você sobe, não existe o processo PostFix. Ele é um monte de processos. Gerenciador de fila, gerenciador de SMTP, ele pode receber por outras formas. O cara que faz a transmissão, controle. Tem bastante coisa. Então, configurar o PostFix é meio complicado. Então, quem gosta, quem quer enviar e-mail, normalmente o dev que faz tudo, né? Uma empresa pequena ou projetos pessoais, quer mandar e-mail usando PostFix, não recomendo. É complicado de configurar, você precisa saber muito bem o que está fazendo. Então, como é que essa transmissão é feita? O que tem no e-mail de tudo isso para ser enviado? Primeira coisa, padrãozão, tem que resolver o domínio. Então, domínio, DNS. Só que não é o mesmo domínio que você resolve no HTTP. Você tem que ter uma entrada específica, que é o mx. Então, vocês já viram o DNS e o CAP, que aparecem todos? O mx é isso. E-mail Exchange. Falando assim, olha, para o Gmail eu respondo esse IP. Mas para Gmail e o e-mail eu respondo esses domínios aqui. Ou seja, eles estão respondendo, ele direciona para o outro lado. E aqui, claro, você investe no CAP e você pega o e-mail com o IP e esses domínios. Então, é assim que eles vão tentando resolver envio de e-mail no caminho. A gente vai ver daqui a pouco que o DNS é muito usado para outras coisas também, para e-mail. Até aqui, nada demais. Aqui começam os problemas para quem tenta enviar e-mail de casa. Servidor pessoal, servidor pessoal. O primeiro é o e-mail rejeitado. O bounce. O RFC define como bounce. Nada mais é que o e-mail rejeitado. Então, se vocês já enviaram um e-mail inválido, você recebe um aviso de volta. Então, eu tenho aqui o e-mail rejeitado, só de exemplo, para quem não lembra. No meu inbox. E retoma isso aqui. Isso aqui é o padrão, a RFC define esse padrão de resposta. Aí você vê que a gente tem alguns códigos, ele explica, é bem explicativo. Você vê que ele é um padrão de e-mail, ele é meio antigo, ainda quando as pessoas faziam muita coisa na mão, precisava ter uma explicação bem forte. Então, a RFC define também, igual o HTTP, o PRESSING TP tem alguns códigos de erro. É claro que a RFC não define o que é soft bounce e o que é hard bounce. Eu vou explicar qual é a diferença entre esses dois e porque você tem que tratar os dois diferentes. Recebeu o e-mail inválido. Beleza, você vê o código, alguns soft bounces, recusas, tipo a caixa de e-mail estava cheia. Poxa, pode estar cheia hoje, não pode estar cheia amanhã. Então, você pode retentar tranquilamente. Agora, se o seu destino não existe ou se o seu servidor que você está tentando mandar não existe, ele vai retornar falando isso. Você deve evitar retentar ele nesse e-mail. Você fala assim, ah, mas qual que é o problema de retentar? Eu lembro que eu tinha um produtinho que eu ficava mandando e-mail direto, assim, para os usuários, não fazia limpeza de base nem nada e ficava retentando todos. Isso vai prejudicar muito a sua reputação. Então, reputação e e-mail é muito importante. Eu vou falar daqui a pouco. O que é reputação? Por que isso é tão necessário e por que essa é a parte complicada de se trabalhar com o e-mail. Então, conseguiu enviar? Não conseguiu enviar. Se for um soft bounce, pode retentar. Eu vou falar daqui a pouquinho agora no payload. Como você recebe esse e-mail? Como é que é essa volta? Então, no payload, ele é simplesmente aquele corpo que eu transmiti como data. Você pode ver tudo isso nos seus e-mails. Se você estiver no e-mail e colocar mostrar original, você vai mostrar todo o payload do seu e-mail. Basicamente, o que estava no data transmitindo é isso aqui tudo. Então, ele tem o cabeçalho e o corpo de e-mail. Aqui, no caso, eu vou ter dois. Vou explicar daqui a pouco. O que a gente sempre vê lá na entrada é esse subject from e o to. Vocês perceberam? Eu mando isso no SMTP. Vou ver se é a conexão. Mas aqui eu estou mandando de novo. Só que esse cara aqui, ele é que é o exibido. Vocês já perceberam que alguma vez vocês já receberam um e-mail que estava o to, que era o seu e-mail que estava escrito em um e-mail completamente diferente? Quando já receberam. Quando já receberam. Quando já receberam esses fiches. Por quê? Porque o cara pode editar o to. É texto. Eu posso pôr o que eu quiser. É verdade. Isso aqui é tranquilo de fazer. Posso até mostrar aqui. Deixa eu ver se é possível. No código. Demonstração rápida aqui. Esse tool eu coloquei. Nome qualquer. Recipient. Que é o que eu recibo. Só que eu estou mandando lá embaixo. Então aqui eu posso editar. Que aqui é o texto. Se eu pôr lá 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 lá. Arroba. Grosoba. Com. Salvar. Enviar. Vai enviar em normal. Ok. Já recebi o e-mail. Que é o que eu recebi. É rápido. Se eu for abrir aqui. Ó. Lá lá lá. Opa. Lá lá lá. Lá lá lá. Opa. Lá lá lá. Lá lá lá. Dá pra fazer essas bizarrices. Do SMTP. Não faça isso. Tá. Em meios profissionais. Por favor. Vai dar problema. Por quê? Os filtros anti-spam. Eles começam a avaliar esse tipo de coisa. O filtro anti-spam. Ele não é um filtro. É. Ele simplesmente rejeita ou aceita. Com determinadas regras. Ele põe umas notas. De. Poxa. Se tem isso. Isso aqui é uma falta grave. Então vamos. Vai receber uma pontuação. Se você bater o limite de pontuação. Ele joga o seu e-mail pro spam. Em piores casos. Até rejeita o e-mail. Ele começa a bloquear o IP. Pra mandar o e-mail. Não são os problemas do filtro anti-spam. Você consegue alterar. Mas não faça isso. Poxa. Poxa. Outra coisa interessante. Que um desses cabeçalhos. É o seu retâneo perfil. É. Esse aqui foi um e-mail que eu recebi da Congas. Pra quem não é de São Paulo. Congas é a companhia de gás. E ela me manda a fatura por e-mail. Recebi. Só que as. Eu olhei. Tem esse retâneo perfil. Bounce. Congas. Essa TPMid é provavelmente a empresa que faz um disparo pra eles. O que acontece. Esse retâneo perfil é simplesmente o e-mail que eu tenho que responder de verdade. Se eu dar uma resposta pra esse e-mail. Então. Um e-mail que eu recebi que não tá aqui nos cabeçalhos. Vai receber um e-mail bonitinho. Do tipo. Ah. Fatura. Roma. Congas. Com todo BR. Mas. Se esse e-mail. Congas. Tentar me enviar. E ter bounce. Não vai retornar pra esse e-mail. Que tava no tool. Vai retornar pra esse. Então. É assim que. Por exemplo. Servidores de e-mail. MailChimp. LocalWeb. MailGun. Utilizam pra tratar os seus bounces. Ele não manda pra você. A resposta. Ele manda pro servidor. Ele enviou. Ele enviou o e-mail. E esse cara faz o tratamento pra você. Então. É uma característica interessante. Por exemplo. Uma boa prática de e-mail. Também é. Sempre recomendado. Pra quem faz e-mail. É ter um subscribe. Vocês já viram né. Você tem um subscribe. Canção na descrição de e-mails. Que você recebe. Né. O e-mail marketing. Quando você clica. Não sei se vocês já perceberam. Você clica. E sai da descrição. E se vocês foram enviados. Você mandou um e-mail. Você vai lá. Canção na descrição. E vai nos enviados. Acabou de mandar um e-mail. Isso que acabou de fazer embaixo dos panos. Por que? Porque você tem uma. Um e-mail só pra um subscribe. Então. Esse payload tem muita coisa. Por trás. Que ele. Que o cliente de e-mails. Trata. E ele considera isso como. Como boas práticas. O próprio cliente. Fala. Poxa. Você tá me mandando e-mail. Você tem unsubscribed. Você tem retory path. Você tá certinho. Poxa. Você tem pouca chance de ser spam. Esse e-mail pode ser um e-mail. Realmente verdadeiro. Tá. Tem outros cabeçalhos. Não sei se vocês já perceberam uma vez. Você. Você recebeu e-mail. Você foi dar um reply. Você podia responder pra aquele próprio e-mail. Só que quando você deu o reply. Ele mudou o e-mail. Ou seja. Tem outro cabeçalho. Tem outro cabeçalho. Reply to. E também. Ele indica qual e-mail você deve dar o reply. Então. Ele consegue fazer muitas coisas interessantes. Só pelo. Por esses cabeçalhos. Tem vários. A gente tem uma RFC específica. Só pra. Esses cabeçalhos de e-mail. Ou seja. Se você está mandando um e-mail. Na força bruta. Mandando pelo. Você vai ter que começar a incluir esse tipo de coisa. Pra começar a evitar. Ter problemas de rejeição de e-mails. Outro ponto muito importante também. Seu e-mail seja multiparte. Ou seja. Sempre que eu mostrei que. Na Jank tinha dois corpos. Que é um e-mail que eu mandei pra mim mesmo. Vocês podem ver que eu tenho. Um e-mail em texto. E um e-mail em HTML. Isso também é até considerado. Não é uma obrigatoriedade. Mas. É uma boa prática. Que você mande e-mails multiparte. Por que? Apesar de. Vai. Muita gente. Tem um monte de. De. Telefone. Tem um monte de. Coisas novas. Tem gente. Clientes de e-mail. Ridiculamente. Antigos. Então. Se não consegue renderizar em HTML. Vai. É um texto. E você pode escrever coisas diferentes neles. Isso é. Bem interessante. Então. Se você ter os dois. É uma boa prática. E. Spam. Que é o maior calo do e-mail. né. Tipo. O maior problema de todos os e-mails. É o spam. Então. Só pra gente. Alinhar. Que a ideia de spam é. É. Todo e qualquer e-mail. Enviado em massa. Sem autorização do destinatário. Então. O destinatário importante. Tem que ser enviado em massa. Se eu pegar o e-mail. Colar. Copiar e colar. Cada um. Mandar pelo e-mail. Não é spam. Não é considerado spam. Afinal. Também. A produtividade disso. É terrível. Você não consegue mandar muitos e-mails por dia. Com isso. Então. Se você está mandando por. Algum script. É considerado spam. E. Desde nações mais novas. Pode ser criado até. Crime. Em alguns países. No Canadá. Acho que há. Em alguns países da Europa. Já estão dando multas. Para. Spammers. Brasil. Ainda está se definindo. Com essa. Novo mapa da internet. Como vai ser. E. É muito spam. Enviado. Segundo a. Senderbase. 85% dos e-mails. Do mundo. São spam. No Brasil. Que é um dos maiores. Spammers. Chega a mais de 95%. No Brasil. Então. Os BRs são. Meio chatos. Reagem muitos problemas. Vou mostrar um problemão. Que os BRs. Que o BR fez. Daqui a pouco. Então. Como você. Combate o spam. Então. Você tem que se preparar. Também. Do seu lado. Para você mostrar. Para o. Para o seu. Provedor. Que está recebendo e-mail. Que você não é spam. Então. Essas três palavras mágicas. Ajudam bastante. SPF. Dequim. 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 O SPF. É simplesmente. O seguinte. Aqui. Eu estou mostrando. Também. O cabeçalho. Que. Ele verificou o SPF. E passou. Ou seja. Esse e-mail. Ele deu uma pontuação a mais. Opa. Esse cara aqui. Pode ser verdadeiro. Não tem problema. Que simplesmente. É isso. Você pode receber e-mail. O provedor. No caso de e-mail. Pode receber e-mail. De qualquer IP. Agora. Como é que eu sei. Que aquele IP. É do UOL. Da local web. Não sei. Não dá para saber. O spammer. Ele abre e-mails ali. É. E-mails. Ele abre IPs. E começa a disparar. Loucamente. Como é que eu sei. O SPF. Ele é uma. É uma regra de DNS. Que você pode. Você insere um DNS. No campo texto. Né. O texto. Que eu estou falando aqui. Você tem. Uma descrição de SPF. Então. Você fala. Olha. Nesse host aqui. Eu sei. Eu tenho a minha definição de SPF. Vou lá. Bati nele. Eu tenho todos os IPs. Nos quais eu estou mandando e-mail. Fala assim. Olha. Eu estou mandando desse e-mail. Para frente. Então. Você verifica. Opa. Recebi e-mail desse host aqui. Desse IP. E ele realmente. Confirmando. Com o domínio dele. É ele mesmo. Ok. Recebeu uma pontuação. Esse e-mail. Talvez. seja confiável. Talvez. Mas você percebe que é muito pouco ainda. Tipo. Posso mudar o texto. Posso mudar o cabeçalho. Posso mudar um monte de coisa. Não. 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 funcionar. Aí vem o segundo. A segunda letra. Que é o Dekin. O Dekin. Ele já é mais sofisticado. Ele simplesmente. Ele tem um esquema. Chave pública. Chave privada. No qual você manda. A sua chave. Chave privada. Pelo e-mail. Que você está enviando. Cada e-mail tem a sua chave. E ele. E cripta. Um. Um. Conjunto de cabeçalhos. Normalmente você define. Ah. Quais cabeçalhos você está definendo. Front. Subject. E tal. Você vai lá. Dá um Dekin. Né. Você também dá uma consulta no DMS. Lá vai ter a chave pública. Você né. Consegue descortografar o dado. E você verifica se. O que está. O que você recebeu. É realmente. O que foi descortografado. Foi realmente o que você recebeu. Se sim. Então você é confiável. Quer dizer que você é mais confiável. Então esse é um. 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 O que é isso. E. Ips. Em eis. Hosts e IPs que não tem isso. Podem ser. Que são bloqueados. Bloqueados. Tem de receber de lei. Não pode receber. Coisas que. Os provedores começam a bloqueados. Que são padrões abertos. Tem um Dekin. Que não é exatamente uma regra. De. Verificação. E sim de retorno. elected palavra Demos. Se falha o SPF em Dequim, o host, o provedor, ele que decide o que vai fazer. Você vai mandar para a caixa, você vai rejeitar, se não entrega, se entrega. Mas o que combinaram? Dequim é um contrato. Você vai lá no seu host, no caso que eu peguei a Amazon, dei a máquina, desculpa, e bati e verifiquei. O que ele retorna, na verdade? Ele retorna alguns, se olha, recebi um e-mail que não bateu, não foi aprovado, mas está no seu nome, no seu domínio. O que eu faço? Aqui ele vai ter umas regras. Ele vai pôr em quarentena. Quarentena é pôr em spam, basicamente, vai jogar para o spam. Pacote, 100% e me devolve esse aviso por esse e-mail aqui. Ou seja, você vai lá, bate e retorna para ele o que ele deve fazer. Nossa, mas começa a ser muito exagero, começa a ser muito tratamento. Grupon, a engenharia do Grupon, um dia desses, começou a perceber, eles usam isso, de repente eles começaram a receber um monte de aviso de phishing. Aí eles foram atrás, conseguiam pegar o e-mail de phishing, algum BR, começou a mandar e-mail de phishing no Grupon, de uma propaganda, de um produto, uma vantagem super grande, que você clicava lá, abriu um site fake e, obviamente, algumas pessoas caíram no golpe. Então, essas proteções protegeram os hosts, quem recebe o e-mail, Outlook, de mandar esse e-mail na caixa de entrada do usuário. Normalmente ele manda para a spam. Se é phishing, que ainda que ele percebe que é phishing, ele até avisa, né? Se não a gente já chegou, ele avisa. Olha, esse e-mail aqui pode ser, não pode ser da pessoa. Só conta em risco, se quiser abrir. Então, ele protegeu muito o Grupon nesse ataque de phishing. O ataque de phishing é uma coisa séria. Imagina, se muita gente comprasse o negócio no Grupon e tivesse perdido o dinheiro. Não é que o Grupon fosse responsável, mas a marca ia estar manchada, depois disso, desse problema. Há outros recursos interessantes também. Isso aí já é mais para a infraestrutura de e-mail. Por exemplo, o feedback loop. O que acontece? Todo mundo já recebeu um monte de e-mail chato e já marcou como spam. O provedor, que é o Gmail nesse caso, ele vai lá e começa a trabalhar no filtro anti-spam dele. atualizando o filtro anti-spam. Fala assim, ah, legal, esse host aqui, ele está mandando muito spam. Vou começar... Aí, se ele começa a receber muita denúncia, eu falei, opa, esse cara aqui é problemático. Vou começar a mandar ele automaticamente para o spam. Ele já manda para o seu spam, para a sua caixa de spam, mas ele começa a mandar de todos os e-mails que ele recebe desse domínio. Só que você pode cadastrar o recebimento de volta. Normalmente, esses são provedores, né? Os provedores estão conversando com o outro. Aqui tem a lista dos feedback loops. Só os e-mails não fazem isso. Todos os outros fazem. Então, você pode falar assim, olha, recebi uma denúncia de tal e-mail que você mandou. Então, você recebe assim, puramente. Um tempo depois, você vai lá e recebe uma chamada, ó, está aqui, ó, os e-mails que foram denunciados nesse ponto. Então, é você que faz alguma coisa. O ideal é você evitar que esse e-mail seja enviado. De novo, você e do seu lado. Isso é importante acontecer. Isso aqui é mais para os provedores, tá? E qual que é o problema de fazer envio massivo, né? Que eu estava falando. É reputação. Então, reputação hoje é a chave de você fazer envio bem-sucedido. Por exemplo, está aqui um... Você pode ter um grupo de IPs, você está mandando, né? Um domínio bom e outro domínio ruim para alguém, para o... E esse host, normalmente, os provedores se comunicam com grupos de reputação de e-mail. Vou mostrar daqui a pouco. Se você já sabe que o teu e-mail, se aquele domínio é ruim, ele bloqueia ou dá delay nos e-mails que você está recebendo daquele domínio. Dá delay mesmo. Você começa... Você tenta enviar, se você tenta enviar de novo, você não consegue. Aí ele libera depois de um tempo. Então, ele não consegue fazer envio. Ele até deixa fazer envio, mas vai dificultando. Ou ele pode pegar um IP específico seu, se o seu domínio é bom, mas você tem um IP ruim, ele começa a tratar também da... bloqueio naquele IP. Então, é um trabalho complicado. Você tem que monitorar direto. Essa formação é pública. Um dos provedores públicos é o CinderBase. Você consegue pôr o seu host lá e verificar sua reputação. Tem uma... Claro, eles cobram serviço de relatórios constantes, APIs e tudo mais. Coisa aqui da LocalWeb, por exemplo. Ele dá um resumo, ele fala alguns IPs que estão sendo usados para envio, nós estamos com a reputação boa. Então, a gente faz o trabalho lá, sempre de manter os IPs bons e reciclar os antigos. Se você se afastar, mas se eu tenho um IP que ele caiu uma reputação ruim, apago e tem outro. Claro, o provedor também não é burro. Ele sabe que aquele IP é novo. Então, ele também dá uma bloqueada no IP novo. Até ele perceber que os e-mails que ele recebe são bons. Aí ele vai deixando você enviar mais e-mail por ele. Envio para o provedor também é uma coisa complicada. Você faz de jeito massivo. Por exemplo. Se você envia para todo mundo, cada um tem sua regra, tem seu esquema de envio de e-mails, por exemplo. O e-mail ele recebe rápido. O Outlook, o e-mail ele não gosta muito por semana de uma rajada. Você tem que mandar uns pouquinhos, devagarinho, assim, para o IP. Também tem os provedores nacionais, também tem suas regras. Então, você tem que ajustar as filas de envio para cada um. Poxa, se você faz um envio macio, de casa, você não vai. Isso aqui normalmente, essa solução, esse MTA, normalmente são soluções pagas, muito caras. Então, é para quem faça, é provedor mesmo, que usa ou para quem usa em muito e-mail. Sei lá, o Groupon, o PeixeUbano. Eu sei que o PeixeUbano tem uma solução própria de vídeo e-mail. Não usa um terceiro. Então, se você está pensando em mandar de casa, tem esse problema. Você pode receber um bloqueio de um. Imagina, você ser bloqueado de um e-mail. Pronto. Metade da sua base está parada, você não está conseguindo enviar e-mail. Para finalizar, vou falar algumas boas práticas. O nosso tempo já está acabando. Use, se você não for um especialista de e-mail, precisa mandar muito, muito e-mail, use serviço especializado de e-mail. Então, tem que querer fazer o jabá, mas já fazendo, a gente já tem, você sempre tem que levar com o Web e outros famosos internacionais. O Mandrill, o MailGun, o SendGrid, para você fazer envio. Esse caso é o SMTP, e-mail transnacional, ou e-mail marketing, que é o meu chip, o e-mail marketing local web, o SendGrid também faz e-mail. Por quê? O que é importante? Primeiro, esse cara tem API, que facilita muito, é muito mais fácil mandar e-mail por API, ou mesmo o SMTP. Se você for usar e-mail marketing, é mais fácil por API. eles têm contato com os provedores, ligação direta com os provedores, então é muito mais fácil para fazer o envio. Todo esse controle de IP, tudo, que é o problema do provedor. modelo de e-mail, fornece um monte de ferramenta para você enviar e-mail. Relatórios também. Poxa, você sabe o que deu bounce, qual foi o código, você sabe cada e-mail, o que deu bounce. Para quem faz e-mail marketing, não importa tanto o que aconteceu no detalhe, não importa, olha, de todos os meus e-mails, eu consegui mandar 60%. Normalmente é um número bem grande de e-mails. Então, se tem um projeto pequeno, você está em casa, se você é programador e faz tudo, poxa, contrata um desses caras aqui e faz o envio de e-mail. Ele vai te dar API de retorno também, então, você vai ser bem informado de tudo isso. Então, evite tentar, você sozinho, fazer milagre, fazer que nem eu fiz aqui, mandar direto para o e-mail. Eu já vi muito programador fazendo isso, principalmente para o PHP, eles gostam de fazer esses que viarram assim. Mandar para o e-mail. Cara, se eu começar a mandar muito e-mail, o e-mail bloqueia. Na verdade, posso fazer um teste com isso. Precisa um loop de mil e-mails, tirar o print, rapidinho, sobre o octavo. E esse cara já consegue fazer um envio rápido. Um cuidado importante, para vocês perceberem no contrato, se alguém aqui for agência, consultoria, veja se o e-mail, o IP que você recebe é compartilhado, ou é o IP dedicado. Você pode contratar os dois. Qual que é a diferença? Se você for agência ou consultoria, normalmente você vai ser o concentrador, você vai pôr a sua conta, sei lá, e você passa o custo lá, de alguma forma de cobrança, para o seu cliente, ou o custo fixo. Só que se você tiver um IP dedicado, e algum dos seus clientes fizer arte, eles vão fazer, vão mandar e-mail lixo, ele vai bloquear o IP. Vai bloquear, se for dedicado, ele vai bloquear todos os seus pontos clientes. Isso é um detalhe importante. Alguns outros serviços, como a LocalWeb, a gente usa IP compartilhado. A gente tem um pool de IPs, e os bons clientes saem pelos IPs que a gente puder. A gente vê que tem cliente ruim, a gente bloqueia. Tem contrato alto, e fala assim, olha, vamos lá, você está tentando mandar spam. Não vou deixar você mandar spam e retornar meus IPs. Então, os clientes bons, eles conseguem mandar, independente do IP. Então, esse é um detalhe importante da contratação, quem for consultoria ou agência. Cara, se você for dono de produto, consultor, pior, você sempre vai ter uma ideia assim, do dono de produto, assim, olha, poxa, vou comprar uma lista e fazer meio marketing, por exemplo. Estou pagando mesmo, vamos criar tudo. Jamais faça isso. Jamais. Se você tiver contato com o P.O., o P.O. normalmente tem brilhantes ideias, tive uma ideia, comprar uma lista. Não deixa, fala, não pode, não pode fazer isso. Primeiro, lista comprada é spam. Você está fazendo spam, não é solicitado, já dá problema. O cara vai te denunciar. Se ele te denuncia, teu IP, teu IP em todo o mundo, fica manchado. E desfazer, isso é um fern, é muito difícil desfazer. O IP que está com uma reputação, o IP é o domínio. E tem uma coisa meio sacana no e-mail. Tem esses provedores que fornecem a reputação, que a gente chama de spam trap. Eles simplesmente jogam alguns e-mails ali, que você não sabe quais que são, que eles sabem que se você comprou uma lista, você vai mandar para aquele e-mail. Ou seja, ele já sabe que, ele joga uma mardilha mesmo, para você mandar para aquele e-mail para ele descobrir que você é um spammer. Eles querem impassos mesmo, esses spammers. Então, não é uma boa ideia comprar a lista de e-mail. Monte o seu e-mail, é muito mais efetivo. E monte com double opt-in. O que é double opt-in? Você vai lá, cadastra, escreve, não meti, sites que usam isso muito bem, você simplesmente põe o teu e-mail e cadastra. O site ruim, ele já começa a te mandar e-mail. O double opt-in, ele te manda ou um e-mail, ou te passa para uma outra tela que você tem que confirmar. Fala assim, olha, eu confirmo que eu quero receber e-mail o seu. Ou que você pode passar o meu e-mail para terceiros. Então, é uma boa prática. Isso filtra bastante. Fala assim, ah, mas muita gente não vai querer. E é verdade. O cara que não quer, ele não vai te denunciar se você fizer. Então, isso é uma boa prática. Como deve, a gente sempre tem que fazer a gestão de base. Isso é uma coisa que eu não fazia num produto que eu tinha, que eu mesmo estava tocando com um amigo. Se deu hardball, se alguém deu um subscribe, se alguém me denunciou, não envia e-mail mais para esse cara. Ele não quer receber o teu e-mail. Além de sujar a tua reputação. Então, sempre que use as apelis de retorno, se você está usando algum filme super tirado, ele vai fazer, ó, esse e-mail do embalse. Então, não tente mais de novo. Use e-mail multiparte. Isso, o Rails ajuda bem bastante. Se você usou o ActionMailer, você consegue fazer duas views, uma de texto e uma de HTML. Ele manda os dois. Simplesmente. Então, você pode montar usando tudo as facilidades. e o último ponto para quem é um dev e faz tudo normalmente, HTML e CSS de e-mail é bem diferente de você trabalhar na página de HTML. Primeiro, porque o cliente não roda JavaScript, ele não carrega links externos, tipo, ele não chama um CSS externo. Todo CSS tem que ser na tag. Você pôs lá um parágrafo, tem que ter um CSS na QM parágrafo. aí ele renderiza. E é diferente, é meio trabalhoso. Tem esse curso aqui que é um curso gratuito da CodeSchool que ele fala sobre HTML de e-mails. É bem legal. Vale a pena se você for um e-mail e faz tudo ou se está trabalhando com e-mails dos seus produtos. Curiosidade interessante. O único link externo que ele chama são imagens. Então, é a única forma que a gente usa esses produtos de descobrir que o cliente leu o e-mail. abriu a imagem, ele fez uma requisição no servidor, achou, opa, ele se concentrou em um e-mail. Aí, finalmente, põe uma imagem explodida. Esse é o trick que a gente faz para fazer leitura de e-mail. É o único trick possível. Dúvidas? Esse aqui que você falou não funciona com o e-mail, agora parece que ele faz uma test das imagens ou alguma coisa assim. Funciona. Tem um trick que a gente está fazendo um movimento acessório. está funcionando. Sabe se tem uma coisa em mente que, por exemplo, a gente está chegando a H32, algo, e isso que a gente tem. Sabe se a galera está, se a galera está em você, as pessoas mais famosas estão em uma região no e-mail? não sei, não sei o que a gente vai dizer. Porque o problema do e-mail tem que ser protocolo antigo também. Você está competindo com tecnologias mais novas. SMS, SMS também, a gente está morrendo, mas eu já tenho SMS, tem outros meios de comunicação. Geralmente, tem discussões nos grupos, mas eu não estou acompanhando entendo de novo. Mas, sim, tem discussões para melhoria do protocolo. Não tem nenhum que entenderá, não tem nenhum problema de nada. Não, não sei, eu não sei usar os problemas. É bastante coisa para levar o saber, trabalhar com dinheiro, para o protocolo, essas coisas. Por exemplo, o que eu tenho quando eu vejo esse e-mail é que tem muita coisa, é muito bótica, na verdade, como o protocolo é velho, vai acontecendo coisa, a pessoa vai vendo brecha, a pessoa vai vendo práticas, se fosse com essas brechas e, tipo, É, assim, tem que pensar que esse protocolo surgiu antigo, tipo, quando a internet era um grupo de universidades, assim, cara de Ava de Nia, sacaneava o de Stanford. Ah, cara, não dava piada, mas não fazia spam, não fazia essas coisas. É, o spam é sempre um jogo de gato e rato e a gente sempre tá atrás. Então, o spammer, ele é muito criativo, muito criativo mesmo, então ele vai tentando forçar e descobrir no brecha, sempre. Não é à toa que 35% dos e-mails são fãs. Infelizmente, é assim. Tem muito, é, melhor, a gente tenta usar o que a gente já sabe pra tentar melhorar o envio de e-mails, você tem que mostrar que você é confiável. Esse é o problema. o que você manda? O que você manda? o spam pra um dovedor faz tudo, não é um problema, não sei, eu acho que é um problema assim, o fato de desenvolver se você terceirizar, você compra, dá um serviço muito bem dedicado, você usa as técnicas que você falou, o que eu vejo hoje, assim, biólogo, o spam, é, por exemplo, o Gmail, que usa, você tenta classificar o e-mail que você manda. Sim. Então, você manda um e-mail, ele, por algum motivo, ele joga as promoções, e o, ele não vê o canal do promoção, ele ignora aquela, aquela tab de promoções, e, você não tem, é, não é, não é fácil, não tem uma maneira fácil de você saber, por exemplo, como dizer pra, aquele e-mail onde é que o canal é uma promoção que não é uma promoção, então, é mais difícil você resolver esse problema. Olha, o e-mail, eu vejo todos os meses que eu recebo, geralmente, promoção é promoção. O e-mail, ele, tá tentando focar, pelo menos, a estratégia deles, é melhorar pro usuário, o que, dividir, já fazer alguma coisa, já sabe, eu recebo um monte de e-mail, o dia, promoção, ele já fica lá, nada, eu esqueço mesmo, e, de vez em quando eu vejo. É a estratégia deles. Pro e-mail marketing, isso é um problemão. Agora, pro e-mail transacional, isso não pode ser problema, normalmente, você tem que receber na sua caixa um e-mail transacional. Exato, pro e-mail transacional, o fato, você manda um e-mail e vai na aula de promoção. Entendi. isso acontece com o e-mail, com o e-mail, com o e-mail. É, normalmente tem que ver como esse e-mail está sendo usado, por exemplo. Se você está usando para as duas coisas, o mesmo domínio, pode ser que ele aconteça. Se tiver palavras-chave, referentes, promoções, alguém está tentando, as pessoas, normalmente o Google, ele trabalha muito com o que as pessoas falam, se a pessoa jogou naquela aba, ele começa para se juntar. Então, é importante ver também essa estratégia de e-mail, que está sendo preenchido, como a pessoa responde, se comporta, não é trivial. Não é trivial, não é trabalhar com o e-mail, mas bem experimento. Tem que ver, normalmente, com pessoas que já fazem isso como elas fazem, o que apreenche, tudo que você, não é, não tem uma receita de boca. tem boas práticas para isso especificamente. Para isso, você tem boas práticas para isso especificamente. Eu não acho da tua noção as boas práticas para o e-mail, o e-mail, classificar a sua, assim, o e-mail. É, isso é relativamente novo. Então, ainda não se desenvolveu ainda muito bem essas boas práticas. É bem novo isso aí. Não é uma coisa, tem acho que um ano, ou assim. O mercado vai começar a se definir melhor essas práticas que jogam para a caixa principal. É o sonho de todo mundo receber todos os e-mails na caixa principal, né? Quem está é sem enviado. Mas, não é possível. Simplesmente. Depende muito do que você pratica. Tá? Mais um pouquinho. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.